Só para a gente começar, eu queria falar, o mercado está ali um pouco apreensivo com a questão do orçamento que tinha que ser resolvida até quinta-feira, ontem, o governo e o Congresso acabaram chegando ali num acordo, as despesas com a pandemia vão ficar fora do limite do teto de gastos, aí eu queria saber qual que é a sua visão sobre o impacto disso, tanto no governo quanto nas contas públicas. Bom, Paula, foi... é um embrólio ainda, né, que está se resolvendo. Todo esse... essa demora do governo para conseguir achar um rumo e conciliar as contas públicas e essas centenas de saídas que o governo tentou encontrar desagradou o mercado, desagradou os investidores, até mesmo membros do Ministério da Economia, então isso trouxe uma certa instabilidade fiscal para nós, né, fica em aberto se realmente esse teto de gastos vai ser respeitado, se o governo vai seguir essa linha junto com o Ministério da Economia, se isso será respeitado pelos próximos meses, né. Então, isso trouxe certa instabilidade maior para nós, para os analistas e para a economia como um todo, infelizmente. Inclusive, Micael, muitas pessoas falam que o ministro Paulo Guedes, né, e a equipe econômica não conseguiram articular e isso deixou ali um cheque em branco para as despesas do Congresso. Como que você acha que fica a imagem do Paulo Guedes depois de toda essa manobra aí com o orçamento? Bom, realmente o Ministério da Economia não foi muito habilidoso, Paula, em negociar isso com o Senado, com a Câmara, com as Casas, né. Por quê? O Ministério da Economia fez um relatório que não estava, que já estava defasado, né, esse relatório ele já não estava seguindo a inflação vigente, estava com a inflação desatualizada e isso já causava um rompo considerável nesse relatório, né. Já estava tentando mudar, ainda está tentando mudar a lei das diretrizes orçamentárias em que o governo precisa justificar de onde vai tirar esse dinheiro. Então já estão tentando mudar essa lei para que isso consiga passar de uma forma um pouco mais flexível e haja mais dinheiro além do teto. Sem contar que o governo também tentou passar, está tentando ainda, tecnicamente, passar o Pronamp e outros investimentos, né, para auxílios para pequenas e médias empresas e também para o pagamento de salários, tentando colocar isso fora do teto de gastos. Então são, e as emendas parlamentares também, né, são mais de 17 bilhões em emendas parlamentares que tudo isso já está rompendo o teto, tecnicamente, são medidas, são tentativas de não cumprir essa regra. Então a gente já está vendo esse comportamento do governo federal, do próprio Ministério da Economia, usando essas artimanhas para conseguir agradar o Congresso, conseguir ter um orçamento minimamente aprovado ali que não acarrete em crime de responsabilidade. Então está sendo uma negociação difícil, realmente os dias em Brasília não devem ter sido fáceis lá, mas o governo está caminhando, né, tem até quinta-feira para oficializar isso.